Salve, salve rapaziada! Michael Aragão na área começando mais um vídeozão e sejam todos muito bem-vindos! Domingão, como vocês sabem, dia do nosso quadro, Moto dos Escritos, episódio 95, indo pro ar hoje, rapaziada, com muita motinha top! Você ainda não participou? Quer participar com nós? Leia a descrição do vídeo, que na descrição do vídeo tem todas as informações pra vocês estarem participando, semana que vem, Moto dos Escritos 96, isso mesmo! Toda semana tem o nosso quadro, que é um quadro especial, dedicado a vocês, mostrando as motinhas de vocês e reagindo às naves de vocês! Olha isso aí, rapaziada! Você está doido? Bora pro vídeozão? Bora ver as motinhas? Mas antes, parça, você ainda não é inscrito no canal, hein? Tá esperando o quê? Clica no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho de notificação e vem com nós fazer parte da família! Quero aqui pedir na humildade pra você chegar deixando seu like, que o like é importante demais! E lá no Instagram tem muito conteúdo, o primeiro link da descrição tá na tela, só encosta as fotinhas mais chave, os stories mais da hora, é lá no Instagram! Inclusive lá tá rolando um sorteio top, top, top de três pares de retrovisores, GVS, haste rebaixada pra vocês! Corre lá, não percam essa chance, bora reagir às motinhas de vocês, tamo junto, partiu! Galera, já começamos aqui de 150ona, pega essa 150 azul, linda, 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 rapaziada! Essa 150 é bonita demais, mano! Esse azul chaveou, parça! Com os aros pretos, você tá doido! Fãzinha 125 do meu mano, Thiago Molina e sua nova conquista, Bisona, parça! Parabéns pela conquista, Deus abençoe você imensamente, parça! Deus abençoe de coração! Pega, rapaziada! Fãzona roxa, mano! Olha ele aqui, chave! Aquela KSzinha que não pode faltar, né? Pratinha 2003 no Talentin, sem retrovisquinha de 160, competition estralando, chama! E essa 150 tona de dorezão, rapaziada! Pega, cê tá doido! Top demais, parça! 99, top, 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 retro de F8, giro 360, alcinha esportiva, alcinha esportiva não, churrasqueirinha, linda moto, meu parça! Parabéns, mano! E essa 160, galera! Pega essa 160 tona, chaveando, cê tá doido! Eu curto, hein, papi! Cê tá doido! Essa 160 vermelha rouba a cena! Cê está doido! Mais uma... Uma 160 também, parça! Diferenciada, mano! Roxa, olha isso! Chaveou! Olha o tamanho do peso do que dão, parça! Cê tá doido! Chaveou, meu mano! Tamo junto! Pega, montadinha, né, papi! Daquele jeitão, no estilo branco e preto, 150! Esquece, cê tá doido! Ó o Zarão! Chaveou, papi! Tamo junto! Fanzona, 125! É fã de 125, parça? Confesso que não deu pra ver direito ali, mano! Me perdoa! Startinha, pega! Cinza, linda, linda, linda! Retro de F8! Pisquinha de twister, esquece! 160 tona é daquele jeito! A nova conquista do parça! Parabéns, mano! Deus abençoe aí! Pega essa foto, galera! Cargona 160, mais uma ninja! Agora a Cargo, mais uma 150! Cê tá doido, meus manos de cambé aqui! Só salvinho! Tamo junto! Fanzona 125, 000 do meu mano Vlad! Pega! Vlad! Sem comentários, mano! Fanzinha 000! Famosa cara de gato, né, galera! Pega a visão! Mano, eu curto essa motinha, hein, rapaziada! Sem maldade! Tal da cara de gato é bonita demais! Mano, os arinhos de liga! Xaviou, meu mano! Parabéns pela moto! Mais uma fãzinha na área! Para a laminha azul! Essa fãzinha inteira preta é bonita, né, mano? Cê tá doido! Pega! Fanzona 160, azulzona xaviando! Olha isso! Top demais! As manoplinhas esportivas, manetinha esportivo, churrasqueirinha estralando de fortuneira! Mais uma 99 na área! Chama, papai! Verdinha, mano! Os arinhos! Branco! É branco ou é de alumínio, parça? Não dá pra mim ver direito aqui! Mas a motinha tá top! Cê tá doido! 150, tona roubando a cena daquele jeitão, rapaziada! Estilo racing total! Vidãozinho embaixo! Escapamentão esportivo! Alcinha esportiva! Chama! Mais uma fãzinha no Talentinho 2008! Pega, rapaziada! Cê tá doido! 2003, né? Azulzinha! Eu tive uma dessa, parça! Essa motinha é show demais! Cê tá doido! Olha, fanzona! Cê tá doido! Vermelho e preto! Bonita, parça! Ficou chave essa configuração, mano! Vermelho e preto, usarinho e branco! Xaviou! Sem maldade! Montadinha que fala, né, rapaziada? Pega a visão! Aí sim, meu mano! Frentona da 2022! Esquece! Olha isso aí! Xaviou! Fãzinha, papi! Cê tá doido! Mais uma 99! Fortunera estralando! E é Fortunera cromada ainda! Pega, rapaziada! Churras... Alcinha esportiva! Churrasqueirinha! Os retrovisorzinhos diferenciados! Assam, mano! Pega essa visão! Cê tá doido! Uma normal e uma normal e uma esporte! Cê tá doido! Fãzona 150 do meu parça! Fortunera aqui de Maringá, mano! Esqueci seu nome! Me perdoa, parça! Conhece o canal dele! Você que curte conteúdo do 160! Dá uma passadinha lá! Tem muito conteúdo! Cargona roubando a cena! Pega a visão! Branca para... Nossa! Branca e preta! Xaviou! KSzinha daquele jeitão! Retro de F8 que não pode faltar, né, rapaziada? Pega a visão! Escovinha azul! Estabilizador de... Direção, né? Barra estabilizadora! Pega a 150 do meu parça! Mas na verdade é uma varetinha, rapaziada! Ele montou essa motinha inteira! Zero, zero, zero! Mais um trio! 160, 150! Esquece! Se liga no twistão, galera! Pega! Olha o painel dessa twister, rapaziada! Top, meu mano! Parabéns! Tua stona tá zero, zero! Ficou chave de painel digital! Mano, e essa fãzinha, galera? Sem retrovisor! A tal da fãzinha do M9 em diante fica pelo! Aí a motinha dos meus parça lá de Joviane! A molecada da maldade! Esquece! Olha isso aí, rapaziada! 2001, né, parça? Azulzinha bonita moto! Olha essa 2003 vermelha! Tá bonita também, mano! Ficou da hora! Sem retro, competition! Rodinha de liga! Parabéns pela motinha, parça! Tá bonita! KS zona na área! Pega, rapaziada! Sem altinha lá atrás! Fica da hora! Retrovisorzinho pra dentro! Pra chavear! Se liga na fãzinha do parça! Pega, pega! Chaveou, parça! Você tá doido! Top! Roda de liga! Daquele jeitão, né? Retro de F8 que não pode faltar! Olha a fãzinha do parça! Ele tá dando um talento nessa moto, galera! Olha isso! Olha os pulimentos no motor! Olha esses raios! Zera, 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 parça! Parabéns pela moto! 150! Chama! Adesivão do jet ali, parece! Aí tem maldade, hein, parça! Mais uma 150! Com uma fã, né, parça! É uma fã 125, mano! Eu achei que era uma 150, você tá doido! Parabéns pela motinha, papi! Tá top! Olha essa 99 verdinha, mano! Você tá doido! Retrovisorzão cromado! Chama! Mais uma KSzinha 2001 prata! Bonita, galera! Mais uma 2001! Agora uma verdinha! Pega! Bacalhauzinho! Escapamentinho diferenciado! Daquele jeitão! Só salvinho! Mais uma fãzona! 2009 em diante! Branca! Paralama branca, moto preta! Ficou da hora a configuração! 150! Vermelha de Doryzão! Estralando! Agora já não tá mais de Dory! Nas pés de galinha! Retro de F8! Esquece! 2003! KSzinha! Escapamentinho preto! Sem filtro! Retro de F8! Essa é a configuração, né, papi? Saca o filtro! Manda o retrovisorzinho de F8! E esquece! Olha essa outra fanzinha também, rapaziada! Paralaminha azul! Ficou diferenciada! Combinou com o preto, mano! Mais uma fanzona na área! As fãs tem muita fã, parça! Olha isso aí! Bonita a moto, mano! Olha o tamanho dessa... Desse... Da churrasqueira, galera! Churrasqueira enorme! Da hora! Eu curti, mano! Olha o 99! Vermelhinha! Daquele jeitão de fortuneira estralando! Guidãozinho! Eu tive um guidão desse aí, parça! Eu ganhei de um inscrito do canal, mano! Fãzona 150! Pega, rapaziada! Daquele jeitão! Bonita a moto, hein! Trazerona da Mix! Olha isso! É da Mix? É, né? É! Trazerona que é os pisca tudo embutido ali! Chave demais! Pega a KSzinha! Daquele jeitão! Ledzão estralando! Chama, papai! Retrovisor de KSzinha! Modelo Mini! Chaveou! Fãzona 2009 em diante! Branca, parça! Diferenciada, hein, mano! Aqui na minha região nunca vi moto branca, assim! Baixa cilindrada, tá ligado? Agora que tá saindo a 160, né? KSzinha pratinha, ó! Escapamentão também! Se eu não me engano é ProTorque esse escapamento, né, parça? BR, hein! Cê tá doido! Chaveia! Mais uma montadinha na área! Rodinha de liga daquele jeitão! Ledzão estralando, rapaziada! Cê tá doido, meu parça! Filtrão esportivo! Chama na 2003! Fortuneira! Cromadão também estralando! Roba cena, hein! Retro de F8! Sem maldade! Barra estabilizadora! Esquece! Ficou da hora! 2002! Vermelhinha! Chama no alerta, meu parça! Churrasqueirinha! Os retrovisorzinhos! Mata cachorro! Da hora, meu parça! Tamo junto! Pega a motinha de trila! Guilherme Alves! Guilherme Sete Alves! Só salvinho, papi! Tamo junto! Labinha da Facto! Só salvinho, papi! Tamo junto! Factorzona! Roubando a cena! Pega! É fã do Valentino Rossi! Chama, papai! 46! Mais um A2003! Completa agora, né? Partida elétrica! Freia disco! Olha isso aí, rapaziada! Na beirada do rio! Chama, papai! Fica da hora a foto assim, né, mano? Na beira do rio! Eu curto! Fanzona! 125! 2009! Sem retrô também! Que nem eu falei pra vocês! Essa motinha sem retrô! Chaveia! Mais um A99! Parça! Infelizmente não deu pra mim ver o que tava escrito ali, mano! Na plaquinha, tá ligado? Mas parabéns pela moto! Parabéns pelo filhão aí! Deus abençoe! 2003! Azulzinha no talento! 150! Diferenciada também! Completa! Que fato! Não! É só freia disco, né, parça? Achei que era completa! Chama! Aí o parça dando aquele talento na 2001! Mais uma fanzona na área! 2008, né, parça? Cinzinha com preto! Bonita essa fan! 2003 também! Aí, rapaziada! Olha no talento! Competition! Pé de galinha! Chama! Zero, zero, zero! Fanzinha daquele jeitão! Sem retrovisor! Roubando a cena! Não precisa muito! Sacou? Retro! Esquece! 2000, né, parça? Igual a minha! Paralaminha azul de 150! Sem retrô! Chama! Arroba RB! O louco! Só salvinho papo! Tamo junto! 2003, né, no talentim! Chama! Henry Pintura! Só salvinho! Tamo junto aí, rapaziada! Aí a CGzinha do meu mano! Pega, rapaziada! Aí é diferenciada, hein! Motorzão de 150, ó! Carburador de 150! Daquele jeitão! Cê tá doido! Ontem ele falou que deu 200 nela, tá? Pega! 150, né, rapaziada! Toda adesivada, ó! Banquinho caramelo! Fé na caminhada! Bem isso, meu parça! Deus abençoe! Parabéns pela motinha! Chaviana! E tá daquele jeito! De chavada! Vizinha sem retrô! Roubando a cena! Paralaminha branca, rapaziada! Esquece! Ficou da hora o kitzão aí, meu parça! Só salvinho! Tamo junto! Bom, galera! Como vocês viram no videozão aí, não preciso nem falar nada, né? Muita, muita, muita motinha top! Cês tão cada dia mais enjoado, galera! Do céu! Muita motinha show! Parabéns a cada um de vocês! E agora bora mandar aquele salve que cê está ligado que todo vídeo tem! E o primeiro salve vai pra toda galera aqui de Cambé, Paraná, cidade vizinha de Londrina, rapaziada! Aquele salve pra geral! Tamo junto! Boa pra nós! Dudu MSL lá do Rio Grande do Sul! Só salvinho, papi! Tamo junto! Tá ligado, mena? É nóis que boa! Meu mano, Thiago Molina de Vinhema! Só salvinho, papi! Tamo junto! Sem palavra, Thiagão! Tá ligado! Mandar um salvão especial aqui pro meu parça do Magro47, rapaziada! Tem canal no YouTube aí, quem puder encosta no canal dele! Galera que curte conteúdo de 160, se liga no canal dele que tem muito vídeo chave demais! Aquele salve, papi! Tamo junto! Boa pra nós! Galera, então é isso! Esses foram o salve de hoje! Esse foi o moto dos inscritos 95! Muita motinha top! Quero desejar a todos aqui um abençoado domingo, um abençoado almoço de domingo a cada um de vocês! Uma semana cheia de bênçãos em nossas vidas! E é isso aí, galera! Até amanhã! Até o próximo vídeo! Fica todo mundo com Deus! Falou e fui! Tchau! 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 Tchau!